Eu não o invejo, Sr. Slade. Levar esses 75 mil dólares na mão por aí até Tucson. Eu já tive piores tarefas. Contudo, é ridículo. Um homem quer comprar um rancho. O vendedor quer o dinheiro à vista. E é à mão que esse dinheiro vai. Me parece que os banqueiros podiam inventar um novo sistema de negociar a dinheiro. Evidão? Você se refere a crédito, né? Da maneira como os bancos agem, seria muito arriscado. Assim é verdade. Quando encontrar Tom Codwell, diga-lhe que lhe mando um grande abraço. Pois não. Dizem que é um bom sujeito. Não o conhece, né? Não. Eu vou lhe entregar o dinheiro em Tucson. Ele me dará 500 dólares e é o bastante pra mim. Acho bom eu ir andando se quiser pegar esse trem. Isso mesmo. Slade, felicidades para você. Obrigado, Sr. Goodman. Boa viagem. O senhor viu o peixe. Mas o amigo saiu no trem das duas. Dele, boa colhida. Tchau. Boa viagem. Meu tipo de trabalho já me levou a muitos lugares. Mas Tuxan é novo para mim e me parece divertido. Quando me livrar desta sacola vou dar uma olhada por aí. Boa noite, senhor. Alô, meu nome é Slade. Tem um quarto pra mim? Ah, sim, senhor. Ficará no quarto 107. Obrigado. Quer que mande um rapaz levar as malas? Não, eu posso levá-las. Diga-me, tem uma reserva feita em nome do Sr. Caldwell? Caldwell? É, Sr. Tom Caldwell, de Alpaço, Texas. Ah, sim. Ele ainda não chegou. O trem de Alpaço só daqui a uma hora. Ah, sim. Quando ele chegar aqui mande-o direto ao meu quarto, sim? Está certo. Obrigado. Ele está aqui. Quarto 107. Caldwell chega daqui a uma hora. Bem, acho que está tudo indo como queríamos. É, acho que o meu amigo do banco sabia mesmo o que estava dizendo. Vocês sabem o que devem fazer? Já dissemos isso uma dezena de vezes. E veremos uma dúzia de vezes se for preciso. Vocês não conhecem Bill Peixes. Só jogo grandes cartadas. 75 mil dólares é um bocado de dinheiro. Tudo tem que sair certo. Não vamos perder essa chance. Está certo. Então vamos ensaiar outra vez. Eu espero aqui até o trem apitar, depois vou descendo da rua. Bonnie? Eu sigo Caldwell. E dou o sinal a Andy. Andy? Eu estou no beco esperando por ele. E com a carroça. Isso mesmo. Eu revisto o vôo ao hotel. Entrego a vocês os papéis de Caldwell. Sabemos a lição. Vejam-se, não se esquecem. Agora é bom, vejo vocês depois. Não se esquecem. Desculpe, desculpe, eu não tinha visto o senhor aí. Aqui está. Vamos embora daqui. Meu nome é Caldwell. Tem uma reserva para mim? Sim, senhor Caldwell. Quarto 112. Obrigado. Algum recado? O senhor Slade está no 107. Quem é? Quem é? São Paulo. Pode entrar. Fecha a porta. Quero fazer o favor de baixar essa arma, senhor Slade. Me faz ficar nervoso. Eu vou baixar. Quando tiver certeza de que você é Tom Codwell. Em primeiro lugar, quer me mostrar sua identidade? Você é muito cauteloso, Slade. É para isso que sou pago. Jogue em cima da cama. Se você for um farsante, eu não precisarei atirar. Obrigado. 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 Obrigado.